Tudo que você plantou, invariavelmente você vai ter que colher. Não existe esqueminha, não vai dar pra ir lá na prefeitura e pagar uma caixinha pra alguém resolver pra você, né? Vou conversar com meu amigo aqui, que ele vai resolver, fazer de conta que não viu. Não existe esqueminha. Quanto mais esqueminha você tenta fazer, mais dor você vai gerar. Andressa, mas o que é uma esqueminha? Tem gente que fica fazendo trabalhos energéticos para conseguir o que ela quer. E não o que tem que ser, porque não aceita o não. E o não é aquele namorado que não te quer. Não quer. Entende isso de uma vez por todas? Ele não quer. Aceita o não da vida. Quem aqui já não quis coisas que depois lá na frente falou assim, nossa, ainda bem que não deu certo. Falei isso essa semana passada. Ainda bem que não deu certo, porque veio uma coisa muito melhor. É disso que a gente precisa entender. E mesmo que não veio uma coisa melhor, depois aquela pessoa que você queria, que virou um traste. E você falou, nossa, ainda bem que eu me livrei desse traste. Quem nunca passou por isso? É disso que eu estou falando. Então, não fica fazendo birra com a vida. Aceita o que a vida tem para te dar. Eu garanto que ela tem coisas muito melhores para dar do que a nossa mente pode conceber. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri